Hi galera, bom gente, estou aqui para mais um vídeo no meu canal, né gente? E bom, desta vez o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar eu indo para São Paulo, eu vou mostrar a minha viagem. E bom, no inicio agora eu vou mostrar algumas coisas e mais pra frente eu vou mostrando no carro e tal. Então é isso aí, acho que é isso mesmo, né? Vai todo mundo lá para São Paulo, eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, todos nós vamos lá. E é isso aí, então bora para o vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeo nenhum. E é isso, bora. Gente, eu vou amar essa viagem, eu tenho certeza. Gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho das minhas coisas, né? Um minutinho. Olha, assim que a mala está, tá vendo? Ela está desse jeitinho, eu tenho umas outras blusas aqui que eu ainda tenho que colocar. Vamos ver, tem a parte ali das meias, cuecos. Não liguem para o guarda-roupa, estou desarrumado, mas tudo bem. Shorts, calça. Eu vou levar este boné aqui. Estou rachando só aqui, meu Deus do céu. Este boné, esta Juliette e é isso daí. Vou levar o tênis, essas coisas. Mas é isso aí mesmo. Então, depois eu volto com vocês. Esta daqui está a mala, aqui onde estão as roupas. Tem as outras roupas aqui. Estas coisinhas ali, o boné, calça, a blusa e a calça que eu vou ir com elas. A Juju, essa meia que é da minha irmã, mas tudo bem. Os shorts. E é isso aí. Bom, gente, já estou aqui, estou morto de cansado. Eu já até coloquei uma luzinha aqui para vocês enxergarem melhor. Eu vou trocar de roupa. E é isso aí. Eu vou dormir. Porque amanhã eu tenho que acordar bem cedo. Acordar quase que não, né? Porque senão, se eu acordar e ficar a viagem toda acordado, eu vou ficar irritando meu pai e perguntando se a gente já está chegando, se está perto. Porque eu sou assim. E é uma viagem muito longa também, né? É isso, gente. Então, bora, né? Ai, ai. Amimi. Amanhã eu volto com vocês. Falou. Oi, gente. É praticamente de bom dia, né? Valeu aqui, Maria. Bom, está cedo ainda, né, Maria? É, eu estou morto na luz aqui, ó. Desculpa essa cara de morta, porque eu praticamente acabei de acordar. São 5 horas da manhã. A gente queria ir 4... Não, são 5. A gente queria ir 4 horas. Ô, Maria, põe o trem aqui de novo. A gente queria ir 4, só que já são 5 horas da manhã. Mas é isso daí. Parte o viagem. Cara de morto. Check, meu Deus. Bom, gente. Estou aqui. Está eu, a minha mãe e o meu pai acordado. Minha irmã está dormindo. A gente já está em Lima do Arte, pelo que meu pai falou. Ele está ali, ó. Meu pai ali e minha mãe aqui do lado. E dessa vez, eu dormi na viagem, pelo incrível que pareça. Eu dormi. Eu dormi uma boa parte, umas 2 horas. Aí eu já acordei e agora vou ter que ficar no tédio da viagem. Viajar é bom. Mas com as horas indo no carro é triste. E se estiver meio tremido aí, é porque o carro está balançando, descendo, subindo, descendo. Minha irmã acorda. Gente, boa noite. Boa tarde. A menina está morta. É uma real. Meu cafezinho da manhã. Um leite com dog. E eu também abri um Doritos. Opa, e qual que é a previsão que a gente vai chegar? Que horas mais ou menos lá em São Paulo? Eu passamos 3 horas da tarde. 3 horas da tarde? E também teve... É, se bem que é verdade. Teve uma hora que teve... É, porque teve uma hora que a gente ficou mó tempão no trânsito, né? Ah, meu Deus. Que tristeza. Ai, ai, mas é isso aí, gente. Depois eu volto com vocês. Bom, gente, estou aqui morrendo de calor. Eu não estou com short, por isso eu estou com a calça. E tem isso daqui também para tampar o sol. Se não, fica um solzão na minha cara. Está todo mundo acordado, comendo e fazendo de tudo. Maria aqui, né, Maria? Minha mãe e meu pai ali na frente. Meu pai só dirigindo e minha mãe ali só comendo, né, mamãe? Mas é isso aí, gente. Todo mundo morrendo de calor e tal. Mas é isso. Estamos tendo que usar até o GPS, porque... Não sabemos, né, qual que é a rota e tal. Estamos até com medo de estar tendo errado. Mas vai que foi comer o arroz, né, galerinha? Vácuoador. Perfeito. Muito obrigada. É verdade. Mas é isso aí, gente. Depois eu volto com vocês. E ainda falta muito tempo de viagem. Falta quantos mais ou menos, pai, que a gente já visto? Três horas. Ai, três horas. Ai, meu Deus. Eu não vou morrer. Demora demais, Jack. Mas não vai, Maria. Solzão, cara. Eu vou mostrar aqui pra vocês a janela, olha. Tipo, a gente tá fervendo aqui dentro. Vocês tão vendo onde a gente tá? Em qual cidade que a gente tá, pai? Lambari? Lambari. 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 Se você é de Lambari, Rai Loreno, estamos na sua cidade, mas já estão saindo já, né? Falou. Quase indo. Até daqui a pouco. Bom, gente. Já tô morto de cansado. E meu pai acabou de falar que o GPS tava levando a gente pro lugar errado. Que ódio. Parece que a gente tá rindo. Parece que a gente tá rindo, não, né? A gente tá no Rio de Janeiro. Vamos ter que mudar tudo. Eu já não tava aguentando mais. Eu não vou mais viajar, não. Ô, pai, bora voltar pra casa? Bora mesmo, papai. Vambora. Volta pra casa. Não aguento mais, velho. Tô morto. Meu pai ali. Lota de travesseira. Que mó bagunça. Né, Maria? Nesta. Minha mamãe tá aqui. Mamãe, você pode aparecer no vídeo, mamãe? Não, eu tô dormindo. Eu tô dormindo demais, não tá? Eu tô dormindo. Minha mamãe tá aqui, ó. Meu papai tá ali. Maria tá aqui. Ela tá fingindo que tá gravando, mas tudo bem. Mas é isso aí. Felicidade, tô no Rio e eu tinha que ir pra São Paulo. Bom, gente, conseguimos voltar pra São Paulo. Só que aí agora a gente tá em busca da cidade. Que está difícil de encontrar, mas estamos indo, né, Maria? Yes. E o celular carregando só pra esperar pra ir, né, colocar no GPS. Bom, gente, já tô quase chegando em São Paulo pra ver a minha scratch, né, a Manu e tal. Eu não falei que eu tava indo pra lá exatamente pra isso, mas é. Vou ir lá pra casa das meninas. Todos nós vamos, né, gente? Sim! Então é isso. Já estamos quase chegando em São Paulo. Finalmente, né, Maria? E é, gente, eu tenho muita hora de ir pra casa. Eu também já tô muito cansado já. Mas é isso aí, as meninas que nos aguardem. Vou fazer muita bagunça lá na casa delas. Então partiu ver a Manu, a Milena. E é isso. Bora! Bom, gente, já cheguei praticamente na casa das meninas. Só falta chegar agora na casa delas, né? Tô aqui na rua delas. E é isso. Vamos ver as meninas. A Manu, a Milena, reencontrou de alguns diazinhos, né? Mas é isso. Maria tá aqui do lado, minha mãe, meu pai. Chegamos. Acho que é essa casa aqui. É, eu acho que é essa mesmo. Chegamos, gente. Tocando a campanha. Será que é que vai ficar? Ah, não, que aula isso é? Várias receitas. Que susto. Mas acho que não tá funcionando, não. Não, tem barulho, ó. Bota aqui. Oi, de casa. Alô? Alô. Bom, vou bater aqui na porta, né? Novamente. Alô, Alô? Oi! Oi, Rezende. Oi, Rezende. Agora, olha, eu já vi que o Rezende tá gravando. E o Rezende vai ficar muitos, muitos, muitos dias. É isso que a gente sentiu muita saudade dele. Muita saudade mesmo. Muita saudade de vocês, aí. Muita saudade, né, galerinha? Ele vai ficar 15 dias. É porque a gente ficou muito no TED, não tinha nada pra fazer. E aí, quando ele tá aqui, avisando que tá muito frio. É verdade. Eu já percebi um pouquinho. Tá bem frio. Tá bem frio, gente. Tá de maletão. De maletão. Tem um quarto, um bilhão. Cadê o quarto? O quê? O quê? O quê que é o seu quarto? Não. Cadê o quarto? A gente vai... Pode entrar lá, Rezende. A gente vai colocar o colchão ali pra você. É isso mesmo? É, é pra você poder dormir com o passarinho. A gente vai pegar e colocar o colchão aí. Nem que passarinho, né, que dormir com o passarinho. Nossa, que confortável. Meu quartinho, gente. Olha que lindo. Pô, me trancaram? Tchau, peraí. Consegui. Consegui abrir. Tá, Rezende, isso aqui não é o seu quarto. Agora a gente vai te mostrar o seu quarto, que é o seu quarto mesmo. Meu quarto, que é o meu quarto do meu quarto, né? Exatamente. Não tem o quê? Então bora pro meu quarto. Esse aqui é o seu quarto e depois você pode colocar as coisas no colchão de ti da Manu, que é o quarto da Manu. Não, você não precisa colocar as coisas no meu colchão. Pode sim, pode colocar ela sim. Você pode deixar bem ali no cantinho. Meu cantinho, galerinha. Onde ele vai deixar as roupas dele. E é isso, então. Então é isso. Ah, e depois ali tem uma sala. Outra sala. Uma sala, assim, uma sala de cinema. Aqui é o quarto dos meus pais. E lá no fundo é o meu quarto. E é isso. Entendi. Basicamente é isso o meu quarto. O meu quarto também. Vamos fingir que eu não vou me perder nessa casa, né? Só vamos fingir mesmo, porque é isso. Mas acho que é isso, gente, esse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Segue elas no Instagram e no YouTube. E é isso. Falou. Tchau.